Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e hoje vamos falar a respeito de duas moedas que estão fora do radar dos brasileiros que podem ter um potencial de valorização muito forte, então bora lá! Bom, a gente sabe que agora a tendência mundial é investir nos Estados Unidos e embora os grandes players nunca entreguem totalmente o seu jogo sabemos que eles têm sempre um pezinho lá na terra do Tio Sam e pessoal, essa crise realmente não tá pra brincadeira mas até pra nós, meros mortais, existe uma alternativa bem legal para que possamos diversificar o nosso capital lá na América do Norte e isso é possível com a Pesfolio, pois ela é uma empresa que permite que brasileiros possam ter acesso a ações norte-americanas isso sem burocracia, com um sistema super fácil, de forma segura e ainda usando o nosso link, você vai ter um plus na sua conta que é um desconto de 10% nas taxas de corretagem até 1º de dezembro Bom, então depois de ter visto aí esse nosso recado referente a Pesfolio vamos voltar aqui a criptomoedas e falar a respeito do potencial duas moedas que tem um potencial bem interessante vale ressaltar que quem realizou essa análise e esse apontamento foi o Tasso Lago, que é fundador do Financial Movie eu já trouxe bastante conteúdo aqui dele eu concordo com muitas informações que ele traz e fazer o que? o cara acerta bastante, né? então nada mais justo do que dar um mérito pra ele bom, então essa conversa começa mais ou menos quando a Receita Federal ela fez uma publicação aí das 10 criptomoedas ou os 10 ativos que os brasileiros mais utilizam e a lista não tá muito diferente do que a gente vê no top 10 do Core Market Cap tá lá então o Bitcoin em primeiro lugar você vai ver o Ethereum, Tether, XRP, etc não tem nada muito expressivo diferente do que a gente vê no mundo com exceção do token brasileiro, né? o BRZ, tá? e é claro que brasileiro do jeito que gosta de meme me surpreende que não tenha Baby Shiba, Shiba Inu aí no meio mas também não podia deixar de fora o Dogecoin, né? Dogecoin tá em sétimo lugar então o primeiro ativo que pode ter um forte potencial de valorização e que está fora do radar do brasileiro é a Uniswap segundo palavras do Tasso aí fora do radar aqui eu gostaria de destacar como dois possíveis bons investimentos para o investidor olhar com bastante atenção um deles é o token da Uniswap que é um token de corretora descentralizada onde não tem nenhuma empresa por trás tem um potencial gigante de valorização e passa por mudanças fundamentalistas que podem gerar ainda mais valor ao seu projeto vejo o grande horizonte de valorização e eu realmente concordo com ele eu penso que o token Uniswap tem um potencial muito forte mas, pra ser sincero ele não faz parte da minha carteira principal de Hold, né? hoje vocês sabem que a minha carteira principal ela tem Bitcoin, Ethereum, Adacardano, Avalanche e BNB e o Uniswap ele tá dentro de na verdade eu acredito que duas carteiras secundárias é que a gente faz aí algumas segmentações de carteiras relacionadas a DeFi carteiras relacionadas a NFT e no fim das contas às vezes um token e outro acaba se repetindo mas eu sou holder de Uniswap e penso que vale muito a pena trabalhar com esse ativo e que ele realmente tem um potencial muito forte depois o próximo ativo que o Tasso Lago apontou é um que eu não conhecia mas realmente faz bastante sentido que é o token Lux, tá? então que é da corretora Lux Hair que ela, de acordo com ele desponta como a segunda maior corretora desse nicho e tem um excelente potencial e eu digo pra vocês o seguinte, pessoal quando a gente vai trabalhar com o mercado das criptomoedas não necessariamente com criptomoedas mas com tudo que tem nele quando você quer buscar algo assim com menos risco fora o Bitcoin, né? o Bitcoin a gente nem considera por quê? porque o Bitcoin ele pode ter queda drástica ou alta também bem forte mas ao mesmo tempo todas as outras criptos elas se alavancam de acordo com a movimentação do Bitcoin então o Bitcoin sobe um pouco ela sobe muito mas o Bitcoin cai um pouco as outras caem muito então fora o Bitcoin a gente vai ter aí as stablecoins que são baseadas em moeda fiat claro que também depende da stablecoin a gente viu o que aconteceu aí no caso Luna mas depois disso a gente vai pra classificação de tokens de corretora e eu digo isso porque se você tá trabalhando com uma corretora sólida uma corretora grande uma corretora conhecida no mercado muito provavelmente esse token ele não vai arrebentar ele não vai sair assim quebrando o teto de tanta alta mas ao mesmo tempo ele é um token que eu penso ser mais seguro do que mais da metade do que a gente vê aí listado no CoinMarketCap no CoinMarketCap ou em qualquer lista de criptomoedas então é aquela coisa o token ele meio que representa a saúde da corretora então se você tá entre as melhores corretoras entre as principais corretoras do nicho por consequência o token ele vai desempenhar bem agora também pegar token de corretora que tá lá no fim da lista ou corretora porcaria aí você tá esse é um risco que vai de acordo com cada um e daí eu penso que já fica um pouco de fora dessa margem de segurança que eu considero claro que isso daqui não pode ser considerado como dica de investimento que eu tô passando porque de repente eu falo o que é vai um louco você falou pra comprar agora eu vou te processar e a gente sabe né as pessoas hoje em dia elas gostam de colocar a culpa pelas suas decisões no que o outro fala mas a questão é eu acredito tá eu penso que o token lux é da lux real realmente faz bastante sentido o trabalho com ele e também o da uniswap faz assim como bnb também faz né faz parte aí da minha lista de hold mas se além dessas duas criptomoedas você pudesse listar pelo menos mais uma qual você listaria coloca aí nos comentários deixa o like no vídeo isso ajuda pra caramba e diz pro algoritmo que o nosso trabalho aqui aparentemente tá sendo bom muito obrigado e até mais e aí e aí Vamos lá.